Olá, boa tarde! Que Deus abençoe a todos! Estamos de volta! Vamos ao nosso videozinho do dia, como eu falei para vocês, presente aqui sempre, certo? Hoje, sexta-feira, amanhã, estarei junto com vocês aqui, acompanhando aí vocês aí até o final do ano mesmo, até o dia 31 e o dia 1º já estou de volta aí enchendo o saco de vocês. Vamos lá para mais informações e tirar algumas dúvidas. Já quero começar aqui com a Michelle Santiago, o que ela fala? Já é obrigatória a vacina da Covid das crianças, caso não tomar, perde o Bolsa Família. Nesse caso, também já é obrigatório o preventivo das mulheres também para não perder o benefício. Vamos por a etapa. Primeiramente sobre a vacina. A vacina a partir de janeiro, tá pessoal? A vacina será obrigatória a partir de janeiro. Então, as crianças de 6 meses a 5 anos incompletos, quando forem atualizar a caderneta de vacina, vão ter que tomar essas vacinas aí. A vacina da Covid quer dizer, certo? E sobre o preventivo, pessoal, o preventivo é algumas cidades que exige isso. Não é uma lei, lá não está na lei do Bolsa Família, nem acompanhamento para as mulheres de 14 a 44 anos e nem o preventivo. Mas algumas cidades exigem sim, certo? Então, a maioria do Brasil, das cidades do Brasil, não exige nem acompanhamento de saúde para as mulheres de 14 a 44 anos e nem o preventivo. O que é exigido mesmo, o mesmo está na lei do programa Bolsa Família, é o que? Acompanhamento de saúde das crianças, pesagem, medir até os 7 anos de idade, caderneta de vacina das crianças também ser atualizadas, certo? E acompanhamento de saúde da gestante, o pré-natal. É isso que é exigido, isso é exigido em todo o Brasil. Aqui em Salvador mesmo, aqui exige sim o acompanhamento de saúde das mulheres de 14 a 44 anos. Mas na grande maioria do Brasil, dos municípios do Brasil, não exige isso não, tá bom? Então, vai de município, aí você tem que ver se o seu município exige ou não preventivo, acompanhamento das mulheres e tudo mais, entendeu? Boa tarde, Marivaldo. O meu ainda está o mesmo jeito, só aparece mês de dezembro. Calma aí, deixa eu ver. É a Vera Lúcia. Vera Lúcia, você tem que tentar falar com o atendente, certo? Você pode entrar em contato pelo WhatsApp, o Telegram, certo? O chat, mas procurar falar com o atendente, tá? O sistema automaticamente só vai falar a respeito do mês de dezembro. Se você falar com o atendente, você pode sim conseguir as informações sobre o benefício do mês de dezembro, beleza? Boa tarde, Marivaldo, meu amigo. Feliz Natal pra você também. Essa vacina deixou muita gente com sequelas. Também, rapaz, é o seguinte, a vacina. Eu não vou falar sobre esse negócio de sequela, nem quem sofreu aí com alguma coisa com a vacina. Eu tomei, não tive nada, meu filho tomou, não teve nada. A grande maioria tomou a vacina, não teve nada. Claro que algumas pessoas tiveram algum tipo de reação, certo? Mas 99,9% das pessoas que tomaram, não tiveram nada. E claro, a redução hoje dos casos de Covid, com certeza foi por causa da vacina. Aí cada um vai analisar a situação, tá bom? Aqui a Daniele pergunta o que é reversão. Reversão é, já tá dizendo tudo, reverter alguma coisa. Então o benefício foi cancelado, né? No caso, vamos lá, já tem que saber sobre cancelado, né? O benefício foi cancelado, vai ser desfeito o cancelamento. Reverter. De cancelado para liberado. É isso que chama-se aí, reversão. Reversão está revertendo alguma coisa que aconteceu. Mas por bloqueio, foi bloqueado, reverte para liberado. A mesma coisa, cancelado, reverte para liberado. Então é isso, reverter o que foi feito. É isso aí. Então é pedido lá, após você ter atualizado o cadastro, após ter retirado a pendência, aí de quem foi cancelado, aí pede-se a reversão do cancelamento. Reverter esse cancelamento para a situação de liberado. Entendeu? Vamos lá. Boa tarde, Marivaldo. Boa tarde, meu. Já vai fazer nove meses sem receber. Pessoal, olha só. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Nove meses sem receber. Por qual motivo? É pescador? Está suspenso por causa do seguro de defesa? Ou foi cancelado? Depois de seis meses de cancelado, geralmente você passará pela fila do Bolsa Família de novo. Passou seis meses de cancelado, na maioria dos casos, você volta de novo para a fila. A reversão do programa Bolsa Família é possível ser feito sem mudança nenhuma, até seis meses. 180 dias. Passou de 180 dias, aí vocês já vão passar de novo, pelo processo de novo, ver se vocês atendem aí aos critérios de renda e de tudo mais para poder voltar ao programa Bolsa Família. Então, se for cancelado há mais de seis meses, provavelmente vocês voltam para a fila de novo aí, entendeu? O mês de dezembro nem terminou, já está janeiro. Por favor, gente, vamos, vamos ser mais inteligentes. O pagamento de janeiro ainda não rodou a folha de pagamento. Ana Paula Silva, você está certa. Não rodou o pagamento de janeiro, não é que não rodou. O pagamento é a partir de janeiro. Mas as informações já tem, pessoal. Rapaz, tem gente que não procura se informar e vem aqui tentar queimar o filme da pessoa. Não tem nada a ver, certo? Se não tiver essas informações, não tinha os prints aí do pessoal que está conseguindo falar no WhatsApp, no Telegram, tá, pessoal? Aí vem a pessoa que não procura se informar e vem tentar desfazer do vídeo da informação. Não é assim, pessoal. Tem que procurar se informar primeiro, ver se realmente é verdade. Claro que a folha ainda não rodou. Por que não rodou? Porque não está sendo pago ainda, certo? Mas o sistema SBEK já está fechado. Claro que o sistema SBEK começou agora as informações e até o dia 4 ainda tem novas informações que vai surgindo aí no sistema SBEK. Porque muitos que não foram desloqueados e nem foi feita a reversão de cancelamento, o prazo final é até o dia 4 de janeiro. E são informações que nós passamos aqui no canal. Mas o que acontece com certas pessoas é que não assistem o vídeo, vêem lá só o título do vídeo e já vem comentando que não sabem nem o que está falando. É exatamente... Assiste o vídeo primeiro, mas depois você comentar. Comentar sem assistir. É a mesma coisa que você vai comentar um livro ou um filme sem assistir o filme, sem ler o livro. Como que você vai comentar o quê? Se você não sabe o conteúdo. Poxa, é complicado mesmo, né? Mas tudo bem. Vamos relevar aqui o comentário. É final de ano, tudo vale, né? Beleza, vamos lá. Rapaz, como faço para falar com o presidente? Eu não vou nem responder, né? Eu não vou nem responder essa pergunta. A pessoa aqui quer saber como é que faz para falar com o presidente. Eu não vou nem responder essa pergunta. É uma pergunta que eu não tenho como responder, tá? Eu vou... Boa tarde, Marivaldo, para você. Tenha uma ótima noite. Eu estou cancelada desde o mês 7. Já fiz tudo. Já assinei o termo. Moro sozinho. Não tenho renda. Nem... Não tenho pendência nenhuma. Se você não tem pendência nenhuma... Espera, você já ligou para o MDS? Lá quando você liga para o MDS? Tem o quê? Aparece o quê? Já está lá fim de restrição específica? Se estiver lá com fim de restrição específica, você pode pedir a reversão. Vai lá no CRAS, pede a reversão do seu cancelamento. Porque alguma coisa está errada. Já era para ter voltado. Se não tem pendência nenhuma, já era para ter voltado. Desde o mês 7. Cuidado. Se fizer aí mais de 6 meses, aí você volta para a fila de novo, tá? O povo tem que aguardar. Ainda estamos no mês de dezembro. Nem terminou o ano ainda. É, rapaz. Não terminou não, mas já tem... Já tem já as informações. Pô, rapaz. Não sei não, viu? A Ana Paula vem aqui e diz. É muito bem. Parabéns. Ah, Ana Paula. Vai comentando aí, Ana Paula. Tá? Vocês ficam perdidos sem a informação, entendeu? Porque já tem sim a informação. A grande maioria que está entrando em contato já estão conseguindo as informações, sim. Participa do grupo do Telegram nosso, pessoal. Lá vocês vão ter as informações. Sabe o que é isso? Vocês não vão no grupo do Telegram nosso. O melhor grupo do Bolsa Família é o nosso grupo lá do Telegram. Onde vocês vão saber tudinho direitinho sobre as informações que estão sendo faladas aqui. Aí vocês ficam aqui perdidos igual um cego no tiroteio sem saber pra onde ir. Bate de um lado, bate de outro igual a pingue-pongue. Vai lá no nosso grupo. Vocês vão ver tudo isso que eu estou falando aqui. O pessoal lá consultando e tendo as informações do seu benefício que está liberado em janeiro, data tal e tudo mais, pessoal. Claro que nem todos conseguiram ainda essa informação. mas a grande maioria que tentou lá conseguiram sim a informação desde ontem estão conseguindo essa informação. Estou tentando explicar pra vocês mas é complicado porque vem pessoas aqui e tentam desfazer das informações. Claro que o Terra Reservo não terminou ainda mas o sistema CIMBEC já tem informação. Isso também vai de cada atendente que vai atender você aí no chat, telegram, seja lá quem for, do MDS e passar essa informação. Alguns não querem passar, mas muitos aí estão passando as informações. Sim, tá bom? Boa tarde, Marivaldo. Esse mês será que vai descontar a metade do Bolsa Família por causa do seguro? Não desconta nada. E não era a metade, não. Descontava 30%, viu? Não desconta mais. A partir de janeiro acabou os descontos aí ou suspensão por causa de recebimento de seguro de peso. Marivaldo entrou em contato com o WhatsApp do MDS e a atendente falou que eu não precisava votar mais no CRAS porque minha pendência já está resolvida e eu já recebi o mês de dezembro no Afonso. Então, se está resolvido, beleza, isso aí já está de boa e vai receber janeiro também. Pronto, é isso mesmo. Porque, geralmente, a reversão também é feita pelo governo. E como eu falei a vocês, quem atualizou até 15 de dezembro e foi retirada a pendência até o dia 4 de janeiro vai voltar a receber, vai ser liberado o benefício. assim está no calendário operacional do programa Bolsa Família. Marivaldo, onde a gente vê o fim de restrição específica, onde está escrito isso, isso vocês conseguem ligando no MDS 121, Telegram, chat. Aí vocês vão saber, vocês perguntam como é que está o seu cadastro e lá eles vão dizer se está bloqueado, se está com o fim de restrição específica. É assim que vocês vão saber lá. Entra em contato com o MDSC ou vai no CRAS. O CRASC não poderia ir agora só depois do dia 2. Então vocês entrem em contato com o MDS para saber a situação do seu cadastro, do seu benefício Bolsa Família. Pode ser Telegram, WhatsApp, pode ser aí no chat ou 121. E eles vão dizer como é que está a situação. Cancelado, com o fim de restrição específica ou não. Certo? É isso aí. Vamos lá. O meu só mostra dezembro e a atendente falou que liga depois do dia 7. na verdade, aí ela depende da atendente. Procure de novo falar, procurar falar com outro atendente que vocês conseguem outra informação, com certeza. E dia 7 e dia 8 está fechando a folha e dia 9 os aplicativos estão sendo atualizados, 9 de janeiro. Entendeu? Já passei também em outros vídeos, pessoal, já passei em outros vídeos todas as informações referentes ao mês de janeiro, aos pagamentos, quando vai fechar a folha, quando vai atualizar os aplicativos, que está tudo nos vídeos do nosso canal. Estou passando todas as informações. Falta vocês assistindo os vídeos. Não estão assistindo os vídeos. Provavelmente seja isso. Tá bom? Vão no nosso grupo do Telegram. Aguardo vocês lá no grupo do Telegram. Agora tirem todas as dúvidas de vocês lá no grupo do Telegram. O pessoal está lá a todo vapor conversando um com o outro e respondendo e tirando dúvidas de vocês. Beleza? Pessoal, é isso aí. Dá aquele joinha, aquele like, se inscreve no nosso canal. Esqueci. Não deixa não de se inscrever no nosso canal. Aproveita, nos ajuda aí no final de ano. Tá bom, pessoal? Muito obrigado demais. Agradeço de coração. Agradeço de coração.